Hoje a gente entra na parte aplicada, na questão da imunologia, a gente vai ver que são conceitos até mais simples, tá? De a gente entender mais lógico. Para ter um completo atendimento, a gente também tem que ter entendido muito bem a parte básica, né? A questão da resposta imunomoral, resposta imunicelular. Para a gente não perder o fio da meada quando a gente está falando aí de resposta imunicelular, a gente vai ver a parte prática justamente como o organismo ele consegue estabelecer uma resposta imunicelular ao ponto, por exemplo, de rejeitar um transplante, tá? Por que a gente coloca essa aula de rejeição de transplante? Para a gente ver a parte efetora, uma delas, da parte da resposta imunomoral. Primeiro, pelo assunto, né? A questão de transplante, a questão, isso é um assunto sempre rotineiro, tanto na clínica, logicamente na saúde pública, mas também saúde animal, visto que animais são utilizados como modelos biológicos aí para diferentes tipos, não só para produção de transplantes também entre animais, a gente vai falar disso mais para frente, como também, né? Já foi visto já vários estudos aí a utilização de órgãos animais em humanos, né? Por exemplo, já teve início aí, já há um bom tempo, isso aí na década de 70, a questão da utilização, inclusive, de fígado, de suíno, como sendo uma possibilidade de transplante para humano, né? A questão dos xenotransplantes, tá? E além disso, a questão de rejeição de transplante, ela é justamente o que enfatiza a questão da indução da apoptose celular pelo linfócito testotóxico, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos transplantes e da forma, e o porquê muitos transplantes ocorridos, principalmente saúde pública, que é um problema, né? Relacionado ao transplante, mas também saúde animal, a gente tem essa questão também, por que que se rejeita tanto e por que que o tratamento, né? Por imunoterapia, ele é tão importante ao ponto de diminuir a rejeição e manter aquela qualidade de vida, manter o órgão transplantado, o tecido transplantado por muito mais tempo, tá? Então a questão dos transplantes, especialmente a rejeição do organismo a um transplante, ela é justamente a parte mais, né, aplicável, tá? Da imunologia veterinária com relação à resposta imunicitotóxica, tá bem? Bom, sempre lembrando que a questão da imunidade, ela vai além do estabelecimento de proteção de um animal, do indivíduo, a organismos patogênicos, né? O sistema imunológico de uma pessoa, de um animal, ele tem uma função muito mais de manter o organismo, né, atuando de forma perfeita, com células morfologicamente, fisiologicamente adequadas, do que provavelmente impedir um organismo estranho, especialmente patogênico, de causar lesões, de ter todo o seu agravamento com relação ao estabelecimento de uma doença. Então o sistema imune no organismo, ele tem uma ação rotineiramente muito mais de fiscalização do que proteção, tá? Não que essa fiscalização não seja um fator de proteção, é, tá? Só que isso quando falha, a gente vai ver numa outra aula, quando esse processo de fiscalização falha, e esse é o grande problema, muitas vezes você tem aparecimento de sequelas, você tem aparecimento ou a manutenção de células que são inviáveis ao organismo, de células com má formações, com células que não têm atividade adequada. Em outras palavras, no termo mais simples, a gente tem a presença do que? De neoplasias, né? Câncer, tá certo? Então a função fiscalizadora com relação ao sistema imune é uma das mais importantes, se não for a mais importante do sistema imune, tá certo? Então é necessário, grande parte das rejeições de transplante nada mais é do que a ação de fiscalização do sistema imune em frente ao organismo que recebeu esse processo de transplante, tá? Então o transplante, quando ele é considerado normal, ou seja, quando o organismo evidencia, né, ou sinaliza para as suas células que aquele tecido transplantado é normal, obviamente significa que há compatibilidade, tá? E logicamente, quando um organismo, quando um tecido ou um indivíduo de outra espécie que vai, por exemplo, ser um doador, por exemplo, de um órgão, e que aquele receptor vai rejeitar, obviamente significa que o organismo vê aquele órgão, como também várias outras aqueles antígenos, como algo a ser rejeitado, tá? Ou ser algo anormal, tá certo? E logicamente, frente a todo o ecossistema, que tanto só a população humana, como também especialmente animais vivem, né, a maior probabilidade é que se tenha rejeição do que, né, aceitação, né, do que ser compatível um órgão transplantado, mesmo indivíduos da mesma espécie, tá? Porque a gente sabe isso. Na população humana é muito mais fácil a questão de você ter ver compatibilidade, né, porque se envolve compatibilidade de vários fatores aí com relação, né, à apresentação de antígenos em células, mas o principal é a questão, tipo sanguíneo, por exemplo, né, que é o primeiro serviço e sempre a questão da compatibilidade. Em animais, você tem muito mais fatores, né, que são observados na questão de compatibilidade. Tipos sanguíneos são os mais diversos, varia de espécie para espécie. Bovinos têm uma quantidade absurda de tipos de sangue. Caninos também, né, felinos é um pouco mais simples, né, mas mesmo assim, se existem outros fatores antigênicos capazes de induzir o processo de rejeição à transplante, tá? Então isso passa a ser uma importante fonte de estudo justamente pelo nível, pela quantidade de fatores antigênicos que se tem em um órgão transplantado, tá bom? A questão do estudo do transplante de órgãos também vem a ver aí também com os avanços na clínica cirúrgica, né, então vocês vão ver nas disciplinas de clínica cirúrgica aí, especialmente de animais de companhia, que é cada vez mais crescente a questão de enxertos, por exemplo, de pele, um animal que sofreu queimaduras, um animal que foi ganhado em brigas, por exemplo, né, então muitas vezes você tem doadores ou formados, né, retira de um local, um tecido de um local e coloca numa outra parte do organismo do animal, né, então você tem, por exemplo, a pele, retira a parte, né, de um gantão vista e coloca em pescoço, coloca em local que seja mais visto, principalmente a questão mais estética da situação. População humana nem se fala, né, mas em animais de companhia você tem maior frequência nesses casos, então o avanço está muito relacionado a isso também, né, a questão dos enxertos de pele, enxertos de tecido, cutâneo, ósseo também, tá? Então a gente vai ver que o transplante, os órgãos, né, os tipos de transplante, eles são variados com relação, eles são classificados com relação à origem desses órgãos transplanados, né, esses órgãos que vão ser transplantados. O primeiro, que é o mais comum em medicina veterinária, é o chamado autotransplante. Tá? Ou seja, é um tecido transplantado de uma parte para outra parte diferente do corpo, por exemplo, enxerto de pele, né, a questão de fazer ter uma área, toda queimada, por exemplo, em face, você pode retirar um outro tecido em outro local, por exemplo, que tem maior processo de cicatrização, e esse processo de cicatrização não pode, por exemplo, não pode ter, não interfira muita questão na estética do animal, você pode retirar um fragmento e colocar no outro para uma reptilização melhor de um tecido, né, a questão das nematopatias é muito mais visto isso. Autotransplante é a questão de enxerto ósseo, né, tem a questão também de enxerto também de, 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 catilagem também, né, tecido catilaginoso, tem uma série de fatores aí também. Ou seja, é do próprio animal indo para uma outra região diferente do próprio animal, tá? Não expressam antígenos e, consequentemente, a resposta imune, ela é ausente, ou seja, esse tecido transplantado, autotransplantado, obviamente, a probabilidade de chance de sucesso dele não ser rejeitado, de ser compatível, beira aí o 100%, tá? Gente, pra isso, é o principal, tá? Outro tipo de transplante que a gente fala, né, que é importante aí também, a pele, queimaduras, a questão das veias também, né, artérias bloqueadas, isso daqui é muito mais saúde pública, né, as chamadas pontes de safena, retira a parte da veia safena para ligação ali, né, das artérias, é, veias também, né, então tá tudo relacionado aí. O isotransplante já é um pouco mais, é comum aqui, é mais para informação para vocês verem em questão dos livros também, né, que tem aí, tem sido transplantado entre dois indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, gêmeos, né, monos e góticos. Então eles têm uma alta probabilidade também de não só determinar uma resposta imune ausente, como também o órgão ser 100% compatível também, né, logicamente que aqui é que estão as taxas maiores de sucesso na questão de transplante de medula óssea, né, também com relação aí a processo de leucemia, mais envolvido aí na saúde pública também, tá? A medicina veterinária tem um sucesso aí também pela questão da alineada, mas obviamente não são gêmeos monos e góticos, né? Deixa eu falar isso daí. Bom, a maior parte dos transplantes são os halotransplantes, tá? Que é justamente o transplante de órgãos dentre diferentes pessoas, mas membros de uma mesma espécie, tá? Por quê? Porque eles apresentam genes diferentes. E se apresentam genes diferentes, o que pode também ter de diferença nisso? A identificação perto do resposta imune de uma pessoa, daquele receptor, se reconhece aquele tecido transplantado como algo normal ou anormal, ou algo estranho, certo? Então, aqui você já tem a expressão de uma resposta imune decorrente dessa presença de genes diferentes. Consequentemente, esse indivíduo vai apresentar também complexos de descompatibilidade principal diferentes. Então, ele pode se ligar a essas proteínas e apresentar o antígeno gerando uma resposta imune. Então, há uma chance exatamente de você ter o estabelecimento de uma rejeição a transplante, tá? Então, o transplante terapêutico, por exemplo, um fígado que é um dos mais feitos no mundo, tá? Além disso, o transplante renal é o segundo, né? O mais feito, o transplante de córnea, tem uma série de fatores. Bom, lógico que isso em medicina veterinária, né? Ele é bem reduzido comparado à saúde pública, né? A gente não tem nenhuma política com relação à medicina veterinária. Lógico que é muito mais difícil você estabelecer o transplante de órgão no medicina veterinária, principalmente ainda em animais de produção, né? A gente sabe que isso inexiste, tá? Mas existe já práticas, relatos, que caso que, obviamente, o ralo transplante também é possível na medicina veterinária, para a gente cirúrgica, cirurgia de pequenos animais, animais de companhia. Tá bem? E, obviamente, isso aqui é o mais feito no mundo todo. É o mais comum, né? A questão do transplante, isso aí. Tá bem? E, por último, aí, o que eu falei, que passa a ser, né? Muitas vezes acaba sendo tupido, mas é algo que chegou mais próximo aí de ser transplantado, é o transplante entre animais de espécies diferentes. E pode colocar animal na conta, o próprio ser humano também, né? Um desses exemplos é o transplante de fígado suíno para humanos. Isso é o mais próximo que se chegou, devido a grande similaridade entre as espécies com relação aos fatores imunógenos. Tá? Os fatores antigênicos, melhor dizendo. Tá? Porém, se são indivíduos de espécies diferentes, há uma tendência muito maior de ter genes diferentes, consequentemente, de CHM diferentes. Tá? Feito isso, a resposta imune, ela é muito intensa nessas duas espécies. Né? Então, ordem, a gente está falando de amplo sentido, né? De duplo sentido também. Né? Não só do suíno para humano, mas do humano para suíno. Tá certo? Então, isso você tem aí uma alta probabilidade de rejeição. Tudo bem? Praticamente, a gente foi caindo aí no conceito, né? Uma 0% de chance, praticamente, nos autotransplantes, depois, né? Nos isotransplantes, alotransplante, xenotransplante. Tudo bem? É só isso. Mas, para exemplificar, provavelmente, que a aula a gente vai falar muito mais com relação, a gente vai focar no alotransplante, tá? E o porquê em algumas situações você tem rejeição ou aceitação do organismo ou compatibilidade de órgãos, tá? De organismos. Tudo bem? Então, por que que reagem? Né? Por que que são vistos como corpos estranhos e que têm que ser removidos? Justamente, por não ter a chamada isto, ou compatibilidade, por apresentar a classe de CHMs diferentes. Não a classe, né? A molécula de CHMs diferentes. Tá? Já que aquele órgão transplantado, ele é fonte de várias, diversas moléculas diferentes, né? Vistas aí como estranhas pelo organismo. Então, são antígenos, proteínas de superfície, glicoproteínas de membrana, receptores celulares diferentes, tá? E, principalmente, as moléculas de CHM. Tanto classe 1 como classe 2. Tá? Então, o prêmio de um alotransplante, realmente a gente vai focar aqui, por exemplo, que é muito relacionado à compatibilidade, obviamente tem a ver com a sua característica sanguínea, de uma pessoa para a outra. Porque pense, se você tem diferentes tipos sanguíneos, obviamente você tem a diferente presença de genes diferentes nas suas células sanguíneas. não se deve somente à expressão de um fator anti, por exemplo, RH, se RH positivo, RH negativo, se ele é O positivo, O negativo, né? AB, AOA, por aí em diante, né? AOB. Se deve, principalmente, por aquelas moléculas daquele organismo que está recebendo o órgão, isso para conseguir identificar se aquele fator, ele é estranho ou não. Certo? Então, muitas das vezes, aquele órgão, ele vai ter função perfeita naquele organismo ao qual aquele órgão foi transplantado. Porém, o que pode muitas vezes acontecer? O próprio organismo dessa pessoa que recebeu o transplante, mesmo aquele órgão está trabalhando perfeita harmonia, perfeito estado, tendo essa funcionalidade adequada, começa a você ter um processo de rejeição. E essa rejeição, ela é rápida? Varia de que o organismo para ir caso para caso. Ela pode ser rápida, em menos de 48 horas, por exemplo, já ter a formação de fatores imunógenos, antigênicos, liberados no sangue, sendo detectados por método diagnóstico laboratorial, como também pode durar aí anos ou décadas. E mais para frente, começar a apresentar processo de rejeição. Por que que isso apresenta processo de rejeição? Como que é o estabelecimento de uma resposta imune em um indivíduo? Você não tem proliferação celular intensa? Essas células não são proliferadas, não são multiplicadas ao acaso, com diferentes variações genéticas? Será que não pode produzir uma célula genética ao ponto de reconhecer aquele antígeno, aquela, por exemplo, aquele órgão transplantado agora, depois de anos, como um antígeno, por exemplo? Como fator, uma substância estranha? Pode acontecer. Então, o que é muito comum na terapia após um transplante? fazer com que você tenha uma diminuição da resposta imune. Então, é muito comum após o transplante a pessoa apresentar o que a gente chama de imunodeficiência, decorrente de medicação. Para quê? Para que ocorra a fixação daquele órgão, para que tenha compatibilização adequada, pelo menos um tempo. Para quê? Para que cada vez mais essas células ali que foram selecionadas não apareçam, não induzam uma resposta imune. Então, a medicação imunoterápica ela é muito frequente, praticamente a 100% dos casos de alotransplante. Mesmo que você tenha, por exemplo, indivíduos, que sejam isotransplante em gêmeos, é feita essa medicação principalmente como forma preventiva. Por quê? Porque são vários os fatores antigênicos. Como eu falei, a variação desde uma membrana plasmática, desde um receptor, é visto como antígeno. E muito mais as CHMs. que variam ainda de célula para célula. Tá bom? Eu vou pegar para a aula, essa aula também um pouquinho mais curta, a questão da rejeição do alotransplante pegando o rim como um exemplo. Por quê? Porque é onde apresenta, primeiro, por ser um dos órgãos mais transplantados no mundo, é o transplante rim. Por que é um dos mais transplantados no mundo? Porque você tem dois, você pode doar um. Também tem essa questão. Desde que o outro dê conta, não tem problema nenhum. que você não seja nefropático, não tenha problema nenhum, você pode doar sem problema nenhum. Então, é muito mais fácil essa questão também. Além disso, de ser uma técnica mais simples comparada a outros órgãos. E por que que também a gente vai pegar? Porque é o mais feito? Não. Porque onde você tem maior parte da rejeição é transplante renal. Por quê? Porque é um dos órgãos que apresenta o contato cada vez muito mais rápido com grande parte do sangue. Quer dizer, grande parte não, com toda a circulação sanguínea. Toda a circulação passa pelo rim. Além disso, o fígado também é outro órgão bastante rejeitado. Tá? Diga, Tiago. Eu vi isso. 2017, acho que é, né? Tá vendo? Os diferentes tecidos que você tem ali, diferentes, né? Quantidade. Eu fico pensando como é que é o procedimento pra manter... Nossa, chega a ser até meio, né? Dá até medo até de você ver. Parece aquelas coisas de... parece mentira quando fala, né? Não tem nada a perder, não tem nada a perder, né? Vamos ver aí. Se um dia a gente chegar a transplante de cabeça, né? Muitas vezes a gente pegar... Esse cérebro não tá dando, não. Vamos pegar um outro aí que já esteja mais avançado e vamos colocar também. Acabou. Né? A Nidio Matrix, por exemplo, né? Que já começa a... Ah, não. Agora eu quero aprender com o Gifu. Agora eu quero ser... Escalar. Moda o programa aí, boa. Vamos lá. Mas tem o seu fundamento técnico, pelo menos. Essas teorias têm. Né? Tá certo? Vamos lá, gente. Tá? Então a gente vai pegar... Vamos lá. O rim, justamente por ser um dos órgãos mais rejeitados que se tem aí dentro da rotina médica, mas também é dos órgãos mais transplantados. Então o rim é um órgão que tem esse contato frequente com o sangue, né? E é justamente o que vai determinar aí se vai ter o sucesso ou não na questão do transplante. Então, obviamente, que um órgão transplantado ele vai ser identificado já pelo organismo. Então você tem todo o sangue da pessoa que recebeu esse órgão, né? Do indivíduo que recebeu esse órgão, onde ele tá tendo contato, esse órgão, com essas células sanguíneas dessa pessoa. Tanto células, realmente células leucocitárias, né? Por células fagocíticas, células inflamatórias, uma série de outras respostas. Então a resposta imuninata decorrida da resposta imune adaptativa, ela é frequente dado os casos de insucesso de uma resposta imune. Então, obviamente, que os antígenos presentes no sangue também, como própria estrutura dessas células, elas vão induzir uma resposta imune. Seja ela mais baixa ou muito intensa, dependendo do nível de rejeição. Então, o processo de rejeição do transplante, ela se dá em dois estágios. O primeiro, obviamente, é o reconhecimento do antígeno, né? Ou seja, que vai inercer tanta parte da resposta imune inata, onde células fagocíticas, todo o processo de reconhecimento do antígeno, vai estimular a resposta imune adaptativa, vai estimular aquela resposta imune específica. E o segundo passo é a destruição do antígeno. Tá? Então, o ponto que? De ação direta aí da resposta imune moral por meio do anticorpos, como o linfócito T, CDO8, resposta imune celular. Então, tanto a parte extracelular, intracelular, que são os diferentes níveis de antígeno, se é induzido por CHM classe 1, se é induzido por CHM classe 2, né? Transportada a apresentação do antígeno, você vai ter ambas as respostas tendo ação nesse órgão. Tá? Então, ao ponto que você vai ter um complexo de não compatibilidade entre esses órgãos, a ponto de promover essa ampla resposta imune, humoral e celular também. Tá certo? Qual que seria o mecanismo, né? Para essas duas situações, tanto a resposta imune humoral como celular. Se devem muitas classes de CHM. Então, a CHM classe 1 do organismo que a recebeu, elas vão ser apresentadas, né? Vamos esperar, elas vão apresentar essas proteínas anormais para linfócito T, CD8, então as classes CHMC, né? 1 é resposta imune celular, tá? Frente a isso, esse CD8, o que ele vai fazer? Liberar as interleucina 2 e principalmente interferon gamma. O que vai acontecer isso daí? Vai estimular ainda mais a resposta imune. Vai estimular ainda mais a processamento de antígeno por parte dos linfócitos teociliares. Consequentemente, vai potencializar a expressão dessas CHM do organismo. Ao ponto de que toda célula fagocítica vai determinar, fragmentar e vai expor cada vez mais esses antígenos na superfície celular. Expondo esses antígenos na superfície celular, vai induzir cada vez mais a resposta imune efetora. Tá? No caso, o CHM classe 1, ela vai induzir que tipo de resposta imune? Celular. Por meio de linfócitos T, CD8, ou citotóxicos. Tá bem? Ou seja, vai ter a destruição das células, que aí a gente já conhece, que a gente acabou de falar na aula passada, que é o quê? A questão da liberação por apoptose celular, como também por meio de capacitação de fagócitos. Tá? Anticorpo, que forma que ele vai agir no órgão transplantado? Você tem substâncias ali, extras vasculares, perdão, extras celulares, né? Que estão presentes, proteínas, que estão mais relacionadas ali ao que é do órgão, do alo transplante. Então, essas proteínas ali que são processadas, elas são processadas como antígenos endógenos. Tá? Então, ela vai determinar uma resposta também citotóxica, onde o linfócito TCD4 vai liberar essas citocinas e vai estimular ainda mais a produção de CD8. Então, vocês estão vendo que mesmo a classe de CHM, classe 1 e classe 2, dependendo do fator antigênico, ela vai estimular uma mesma resposta? Vocês estão vendo isso? Então, o que que está promovendo esse órgão ali presente? O direcionamento único, inclusive, para uma resposta imune celular. Tá certo? Pela proliferação de CD8 por meio da CHM. Tá? Aqui está, estimula, né? O linfócito TCD8 e expressão de CHM. Houve um errinho aí na formatação de slide. Ok? Então, ambas aí os mecanismos vão determinar a lise dessa célula. Então, CD8 vai lá, libera as perforinas, monta todo aquele complexo de ataque à membrana, onde as glanzimas têm ação e você tem destruição celular. Tá? E olha aqui, ó, o que que estimula a resposta imune moral? A questão dos antígenos de grupo sanguíneo. Então, você pega de espécies diferentes, você pode ter a correr o risco se ela não pertencer ao mesmo grupo sanguíneo. Obviamente, aquele sangue ele vai ser um fator, um antígeno exógeno que vai estimular uma resposta imune humoral agora. Então, eles vão ser processados por classe CHM, apresentados a linfócitos T auxiliares, que vão liberar citocinas específicas, que vão estimular a linfócito B a se multiplicar, diferenciar em plasmócito, produzir anticorpos específicos aí. Todo o processo que a gente viu na aula retrasada. Tá bem? Dúvidas com relação a isso? Tá? O que que vai diferenciar esse processo aqui de um animal para o outro? De uma espécie para o outro? De um indivíduo para o outro? É a intensidade da resposta imune. É o tempo que leva para manifestar os sinais clínicos de uma rejeição. Seja a presença, né? Ou a má função na habilidade do órgão, a destruição por parte do sistema imune, né? Ou sinais inespecíficos aí também. Tá? O que a gente vai falar. Aqui é só, né? Antígenos exógenos vão produzir anticorpo. Oi? Oi, meu educado. Eu não entendi porque... É... Não falta isso. Claro. Hã? A resposta citotóxica pode estimular o linfócito tecitotóxico? Pode. Aonde? Está vendo isso? Aqui? O linfócito tecitotóxico, a resposta citotóxica, ela vai determinar a função efetora. Aqui não tem ligação, né? Aqui é o que promove o estímulo da CD4. Isso está virando um carnaval esse fio aqui. Né? O estímulo de CD4 aqui, ele vai determinar, ele vai determinar a liberação de citocina da parte do CD4 que aí vai estimular ainda mais o CD8. Tá? Não sei se ele não é contínuo ali. É, não dá certo. Aí. Tudo bem. Vai ficando amarelinho até ficar... Vamos lá. Bom. E, obviamente, aqui a gente está falando do processamento de antígenos, né? Até a apresentação aí de uma resposta efetora. A resposta efetora, ela vai partir do linfócito citotóxico, ou seja, vai destruir vasos sanguíneos do transplante, tá? Destruição desse endotélio e de células próximas, começando de dentro para fora. Tá? Obviamente, com a destruição do endotélio, vai interromper o fluxo sanguíneo para aquele órgão e, consequentemente, esse órgão, essas células, esse órgão transplantado, sem ter, né? Toda essa vascularização, não vai ter nutrientes, consequentemente, entra em morte, no caso de necrose, aí por liberação, né? Por morte celular, em decorrência da falta de nutrientes, falta de oxigenação, falta de nutrientes. Diga. também, não, mas aqui você tem uma resposta mais final mesmo, adaptativa pelo citotóxico. O macrófago, por exemplo, você tem a informação de pequenos corpos estranhos, então, por exemplo, você tem células sanguíneas, tá? Mas células, células compondo aí um tecido, um órgão mesmo, fagócito nenhum consegue fragmentar. Tá? É ação liberada, direta aí, das perforinas e granzimas do linfócito testotóxico, direta na membrana plasmática dessas células. Tá? Consequentemente, a morte tem sido em decorrência a falta de sangue, falta de oxigenação, falta de nutrientes. Tá? O linfócito TCD4, né? O auxiliar, ele vai se ligar a esse CHM classe 2 e vai liberar aquela quantidade de citocinas que eu falei pra vocês no slide passado, né? Que o Mariano do Carmo comentou, perguntou, que são as interleucinas tipo 2 que vão estimular ainda mais a resposta imune celular. Tá? Então é só ver os papéis aqui dos linfócitos T. Diga. É, porque você tem a destruição do vaso sanguíneo. Consequentemente, você tem a liberação do conteúdo vascular pra epaço interdiscicial. Muitas vezes até cavitário, dependendo. Tá? Pela destruição. Tá? Tudo bem? Resultado, o que você vai ter de uma rejeição de transplante? Né? Uma grande quantidade de células leucocitárias no órgão transplantado, especialmente próximo a essas veias, essas artérias ali, entre os grandes vasos que irrigam esses órgãos, tá? E grande parte desse filtrado mononuclear são linfócitos citotóxicos. Inclusive, há testes laboratoriais ao ponto de detectar que são satélites com reclamação à presença desses linfócitos TCD8. Tá? Como vocês dizem, liberações, por exemplo, de citocinas, proteínas, por parte desses linfócitos TCD8 na circulação, que podem, inclusive, ser mensurados em diagnóstico laboratorial e serem interpretados como um fator de rejeição ou que aquele órgão esteja sendo rejeitado também. Tá? Em relação a isso. Então, há outro processo inflamatório, mononuclear, linfócitos, mas você tem monócitos no processo inflamatório sendo aplicado determinado ali no órgão. Consequentemente, o dano à célula endotelial dos vasos, interrupção do fluxo sanguíneo, hemorragia, né, na cavitária ou mesmo no órgão ou para outros órgãos também. No caso, a gente está falando do rim, por exemplo, a morte do rim transplantado, né, ou seja, a perda total de funcionabilidade daquele rim, que aí vocês vão ver lá na patologia, com a professora Fabiana na patologia clínica, o que que uma deficiência renal acarreta aí como indicadores, por exemplo, no organismo, por métodos de diagnóstico, inclusive a gente vai ver aumento níveis de creatinina, aumento níveis de ureia no organismo, né, consequentemente, a alteração, né, dessa, dessa, a taxa aí de, de, de filtração glomerular, ela vai estar deficiente, obviamente, consequentemente, você vai ter uma alta, uma alta presença de determinadas substâncias, que pode afetar a vida de outros órgãos, inclusive fígado, tá, serem depositados também em outros órgãos, que isso pode acarretar mais dano vascular ainda também, tá, uma série de fatores, e muitos desses fatores também podem determinar a formação de trombos nos vasos, que podem interromper, e esse é um dos danos, é um dos problemas mais graves da questão da rejeição de transplante, não é justamente porque o órgão ali vai ser deteriorado, vai ser destruído por células citotóxicas, não, os fatores resultantes dessa ação citotóxica podem determinar sérios danos também ao organismo, esse é um dos mais graves, a questão dos trombos, tá, que podem envolver para outros órgãos, tudo bem, gente, tá certo, isso é só para ilustrar um pouquinho, bem rápido mesmo, para mostrar para vocês, a forma aplicada, é a questão da rejeição de transplante, e semana que vem a gente vê a parte de resistência a tumores, que a gente vai ver a ação fiscalizadora da resposta imunicelular. Transplante Transplante